Música Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Ursinho Eclipse falando Então pessoal, no vídeo de hoje a gente teve um drop de Double Bag do Boyz novo Então a PT do Veiler hoje conseguiu matá-lo novamente e droparam a Double Bag, tá bom gente? Já pensou eles conseguirem dropar duas bags depois do update? Vai ser muita sorte né gente? Eles estão tentando, tentando matar esses Boss, principalmente o Boss final também Mas tá difícil, estão morrendo bastante, mas estão conseguindo finalizar também Eles só acho que foi a única PT que eu vi do Veiler que estão tentando matar os Boss ali Eu não cheguei a reparar outros clipes de outras pessoas tentando finalizar esse Boss Mas eu só quero ver quando o update sair e o pessoal tentar fazer A gente vai ter bastante morte hein, porque não tá fácil Mas dropar duas bags assim também, aí vai ser muita sorte Então vamos conferir o vídeo Música 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 Que pedicardos pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas do Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro rei dos coins Acesse agora, link na descrição Tile se daqui está com o novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 No servidor de Libertabra Jogue agora a nova temporada Música Enfrente Bosses Diários Música Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua o bestiário e missões. Quests instanciados. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Eu tenho muita coisa a dizer, então eu vou fazer isso todos os dias. Estar escrevendo coisas até que eu estou burrado em minha grava. Seis metros profundos, mas meu corpo não descer. Porque as minhas mensagens são feitas, então eles colocam no display. Oh, sim, eu rapo com certeza. Eu sento uma emergência, uma mensagem para a eternidade. Eu tenho algumas pessoas que me matem, mas agora eu vou fazer isso. Eu tenho algumas pessoas que me matem, mas agora eu vou fazer isso. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Como é que está mais zoado aqui mesmo? Só as tais? Você falou que tomou a caixa. Eita, esse swap aqui. Olha isso aqui. Meu swap com o Ruth, pô. Ah. Ai, morri. Cu*** que pariu. Eu estou com a porra da oi. Ai, eu estava com a de gelo, velho. Esse é o tal do Mula Rapaziada, pra você que é Hunted no PVP, mano Que acha que existe Hunted no PVP Se os caras não deixam você caçar É só você ir caçar com eles É um servidor de amigos 2 horas e pouco de hunt Quase 3, na verdade 2 horas e 40 Fiz 34 Kaka de XP Bati 2 boost Prey de dano, não tô com Prey XP nem nada Retardando Retardando a estrelinha Vai gente, bora Vai batendo aí, vai batendo aí Renova o mato, renova o mato Renova o mato Renova Vai batendo, vai batendo Não, não, ainda não Pode virar agora, pode virar agora História agora, história agora História eu vou matar agora Ai, morri Eu morri no finalzinho da tela, cara Vamos atacar uma Soul Fire Bom, dá pra atacar uma Soul Fire Nossa, você já começa O Capiroto já Estava com um podo boss no final Tomei Fear Peguei, peguei coisa É mais Blue Jow, é a terceira Tente tá mais ativa Entendeu? Tem três, seis, sete É o oito total? Rapaz Três, seis, sete Na tela tem sete A não ser que nasça mais um Os High High Levels São os que menos farmam no jogo E a maioria do que eles farmam Eles reinvestem no jogo Pra continuar fazendo a XP Que eles fazem Eu, por exemplo Eu tenho um MS 1900 Um RP 1800 E eu não farmam um real Líquido por mês E eu reinvisto em média 4 mil reais por mês no jogo 2 mil em cada um Caralho, cusão Boa time, bora Um amarelinho pra nós Boa tarde, chate Seus lindos, gostosos Deliciosos, maravilhosos Dropei final, joguei 20 Dropei final, joguei 20 Final, joguei 20 Não acredito Ticagão, sem exceção Olha o dropei amarelinho, viado Ah, haha Sobra, rode Ah, quanto 4 cacá, tá bom Ó, 6 Mec Eu dropei alguma coisa Dropei alguma coisa Horn helmet Não sei o que Dropei, viado Dropei mesmo Um steel helmet Em formato de árvore, tio Quanto é que é essa porra? Nossa senhora 50 Tá porra, menor Uh, haha Ele é mais cagão ainda Tete like Ducat player Professional KS Stringboy Ok, baby Kisses And that black flip Is for all European players Chimias Let's go, baby Take that Oh, yeah Slip Thank you, baby I love you all Então pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixe aquele like Ative o sininho E se inscreva no canal Então pessoal No vídeo passado Eu esqueci de deixar A palavrinha chave Pra vocês Deixarem nos comentários Porque tá sendo bacana Vocês comentando Assim Eu sei que vocês chegaram Até o final do vídeo Isso é muito bom pra mim Saber que vocês estão acompanhando O vídeo todo Tá bom pessoal Acho que hoje A gente pode deixar A palavrinha aí Double bag Né Já que esse foi o assunto Mais Mais melhor Assim do vídeo de hoje Então pessoal Quero agradecer Todo mundo que tá comentando Tá Eu tô olhando os comentários De todo mundo Tô vendo que tem gente Que comenta em todos os vídeos Isso é muito bom pro canal Tá Isso ajuda na divulgação do canal Então continue aí Deixando seu comentário E curtindo Eu sempre vou deixar Um curtir Um coraçãozinho Em cada comentário Tá gente Eu tô olhando Cada um com muito carinho E obrigado Pra todo mundo Que tá incentivando As palavras de Apoio pro canal Tá bom gente Um muito obrigado E até o próximo vídeo Então pessoal Uma manutenção do canal Ainda não voltou Então quem puder Dar aquela força De me dar aquele fix Ajuda muito Tá bom Uma beça E até o próximo vídeo Tchau, tchau.